Quinta-feira, 11 de maio, Ramsés observa a cidade ser destruída e fica apavorado. A destruição é grande, muitos egípcios morrem. Fora do palácio, Pazer e Simut ficam assustados com o poder do deus dos hebreus. Após fugir do palácio, Yune procura abrigo, uma pedra cai sobre a perna dela e a deixa ferida. Desesperada sob a chuva de granizo, Yune grita por socorro, mas não é amparada por ninguém. Sem saber o que fazer, Ramsés fica transtornado com a destruição da cidade. Nefertari tenta acalmar o filho Aminhotep. Desesperada, Nefertari pede para Radina ir atrás de Pazer. Ramsés ordena que Keni vá atrás de Moisés e Arão. E Keni diz, agora, mas senhores estão caindo pedra de fogo lá fora. Qualquer um que sair está correndo um sério risco de morte. O rei diz, o Egito inteiro pode morrer se não fizer algo, vai e cumpra o seu dever. O general Baquemut ordena que Acheru acompanha e Keni na busca por Moisés e Arão. Antes de deixar o palácio, Ekeni se despede de Caroma e Pepe. Apuqui e Judite se preocupam ao notarem que Ana não está em casa. Ana está na vila dos Hebreus. E Keni lidera os oficias e eles seguem na missão. Os oficiais egípcios finalmente avistam Moisés e Arão no alto do monte. Triste Ramsés conta para Nefertari e Aminhotep a situação da cidade. O rei diz que já tomou uma decisão e que mandou chamar Moisés e Arão. E Keni avisa Moisés que Joquebede não foi executada. Aliviado, o profeta aceita acompanhar os soldados até o palácio.